Bom, boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na nossa página do Facebook, na página do Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres e na página do deputado Zaratini, que infelizmente não vai poder participar hoje, ele está numa reunião lá do Congresso Nacional e infelizmente não pode participar. Mas hoje a gente tem uma conversa especialíssima aqui, muito original. Nós temos aqui o Igor Carvalho, que é um arquiteto, que faz doutorado sobre a China, sobre urbanismo na China, estava em Wuhan aprendendo mandarim no início da pandemia e vai nos relatar como foi lá, a população reagiu, quais foram suas sensações, seus medos e de que maneira o governo da China agiu e também comentar outros aspectos de como o Brasil é visto lá e tudo mais. Para isso a gente vai estar sempre aqui com o nosso querido Adriano Diogo, que é quem nos sugeriu essa pauta ótima e vai compartilhar do debate aqui com a gente. Antes da gente passar o debate, eu queria pedir para quem está nos acompanhando curtir, compartilhar, comentar. Nós já temos mais de 200 pessoas aí para a gente bater um papo. Então, a gente vai ter uma live um pouco diferente hoje, né? Talvez não tão densa, tão carregada de política, mas carregada de vida, de emoções, de sensações, né? E que o pano de fundo é essa crise da humanidade, né? Então, Adriano, fala um pouco aqui do Igor e já introduz uma primeira questão para ele contar para a gente aí essa aventura única, né? Que poucos viveram de estar lá no coração da onde se iniciou a pandemia, né? Então, é com tanta emoção, eu vou até falar bem pouquinho, porque todo mundo está querendo te ouvir. Imagina o Igor, um arquiteto da liderança do PT e hoje, além dessa questão que ele viu em dezembro, lá na China, começar a pandemia, na passagem do ano, que ele conta maravilhosamente na entrevista, naquele diário que ele fez para a revista Piauí, hoje também é uma questão de gênero, porque o Igor o tempo todo fala que estava esperando o companheiro dele lá chegar na China, uma coisa carregada de humanismo, de emoção. Então, hoje, o que nós vamos falar? Como começou a pandemia na China, na cidade de Wuhan, onde o nosso querido Igor, nosso querido arquiteto, estava lá e viu tudo e vai contar para nós. Obrigado, Igor, obrigado mesmo, viu? Que emoção. O nosso querido Igor, da liderança do PT. É muito legal. Vamos lá, Igor. Obrigado, Adriana, pela introdução calorosa, obrigado, Donato, também, pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui falando, né? De fato, é muita coisa vivida, né? É impressionante, assim, eu acho que todo mundo que está aqui no Brasil, agora, enfrentando essa dificuldade, que é lidar com o medo da pandemia, que é lidar com os desafios de se ver isolado dentro de casa, com as incertezas todas que isso envolve, né? Todo mundo está sentindo um pouquinho que foi aquilo lá, né? Mas eu acho que a grande dificuldade naquele momento, que difere de tudo, é o fato de que a gente não sabia com o que está validando, né? Hoje nós temos, e é sempre bom reforçar a importância da ciência, né? E hoje nós temos ciência e pesquisa científica que já foi desenvolvida, então, estudos que nos, que nos dão informações sobre o que a gente tem que fazer, como que o vírus se, se propaga, né? Quais são os cuidados, os cuidados que a gente pode fazer para evitar a contaminação, toda, todo ciclo do vírus, a gente já, já, já consegue ter algum domínio sobre ele, então, hoje a gente tem uma tranquilidade maior, o grande problema daquele momento era justamente lidar com o incerto, né? Não saber o que que era, né? E aí, tipo, pensar, por exemplo, o que que é uma idade ao supermercado, no momento desses, né? Eu lembro de de encontrar, não, primeiro que, assim, hoje a gente vai todo paramentado, né? Mas eu lembro de, na época, ir no supermercado e ver pessoas, assim, com galão de água mesmo, assim, inteiro, né? Dentro da cabeça, por não saber o que que estava lidando, entendeu? Então, sacos plásticos no, 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 no tênis, né? Então, assim, as pessoas iam improvisando também um pouco aquela roupa do astronauta, né? Dentro do, do que, do que tinha em casa, etc. Esse é um ponto, né? O ponto do medo do desconhecido. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa muito bonita e muito, muito, uma lição muito forte, que é, bom, primeira, a coragem de tomar decisões necessárias, políticas necessárias, quando foi necessário, né? Então, eu lembro que estava tudo muito incerto, tudo muito incerto, o que que está acontecendo, não sabemos, tal. Tinha um problema maior, que era o fato do ano novo chinês, que, né? Que os chineses não comemoram, não comemoram o ano novo, no dia 31 de dezembro, comemoram um pouco agora, né? Um pouco mais agora, mas, historicamente, não se comemora, porque o ano novo é lunar, né? E, então, o RAM é justamente o epicentro da malha ferroviária que liga o país norte-sul, leste-oeste. Então, milhões, um Brasil inteiro estava sendo projetado de passar na cidade naquele momento, 200 milhões de pessoas. É o feriado mais importante para a China. Os chineses, eles não param de trabalhar, eles trabalham muito, final de semana, o tempo todo estão trabalhando. Então, aquele momento é o momento em que as famílias voltam para suas casas para se reencontrar. Às vezes, é a única vez no ano que eles fazem isso, né? Então, uma atitude de como fechar o RAM, né? É uma atitude extremamente radical e que foi necessária. Eu lembro que quando falaram assim, cidade fechou, eu fiquei misto de sensações entre o medo, né? Do que isso significa e o alívio. que bom. Que bom que fecharam, tomaram essa medida, né? O governo tomou essa medida porque era a medida certa. E que, passados meses, já seis meses desde o início dessa pandemia mundial, tem se mostrado o mundo afora como a única medida, enquanto não se desenvolve uma vacina, isolamento social, o lockdown, em casos extremos, né? Então, assim, não tem o que fazer, né? Temos que tomar essas medidas dessa natureza, né? Temos que ter coragem de implementar políticas dessas em que pese do ou que doer, né? Então, são vidas que estão em risco, né? Que estão em jogo. E quando a gente compara, por exemplo, os números de China e de Brasil, é assustador, né? Assustador. São Paulo ontem bateu 45 mil mortes, né? 45 mil mortes. E na China inteira teve 4.600, ou seja, 10%, né? Então, eu acho que temos aí uma lição para aprender, né? Da importância. E é uma importância também que eu destaco a adesão social. Existe um espírito de coletividade na China muito grande. O povo chinês se solidariza, se une. Que é próprio, eu acho que, de regimes não puramente capitalistas. Existe essa união, essa coesão popular, né? Em prol de uma causa maior, né? que estava expresso através do grito Wuhan Jaiô, que é Força Wuhan, né? Que as pessoas gritavam à noite na janela, né? É fortíssima essa cena. Você está dentro da sua casa e você escuta o eco daquele grito de 11 milhões de pessoas, porque é uma população de São Paulo, Wuhan também. É a sétima cidade maior em população da China, mas é a mesma população da nossa maior cidade. E você vê essa solidariedade, essa coesão social, né? As pessoas respeitando o isolamento social. Então, e podendo respeitar também, né? Isso que é importante colocar, podendo respeitar, sem medo de perder o emprego, né? Porque aqui no Brasil, a sensação que dá, principalmente para as pessoas mais moradoras da periferia, com maiores dificuldades, é o risco, né? Tem que escolher entre o risco de não ter o que pôr no prato e perder o emprego, né? E o risco de pegar coronavírus. Então, infelizmente, essa realidade é muito diferente aqui, né? Infelizmente, para lá. Legal, Igor. Estou falando bastante coisa já. Não, fala um pouquinho mais aí, assim, vamos falar do outro lado também, né? Que a gente quer fazer um painel aqui. Aqui se fala muito que na China pode ter tido subnotificação ou esconderam as estatísticas. Tem o caso do médico que falou lá no início que a pandemia era, que a epidemia era grave, que o governo escondeu. De que maneira os chineses se informam? Como é que eles formam sua opinião? Como é que eles se movimentam socialmente? e como é que é essa coisa das informações na China? É, eu morei na China só seis meses, né, Donato? Então, assim, eu acho que a minha percepção ainda estava em construção, né? Então, mas o que eu acho... É, bom, muito se fala, né, sobre... Eu ouvia muito disso lá sobre dados, etc. Mas quando a gente vê o que aconteceu aqui no Brasil semana passada, né? Coloca em xeque qualquer coisa. Acho que a China foi muito transparente, o governo chinês foi muito transparente com a Organização Mundial da Saúde e desde sempre notificou, produzia boletins riquíssimos e cheios de dados, construiu dois hospitais em tempo recorde, né? Em dez dias, dois hospitais complexos, né? Não com estrutura de campanha, né? Estrutura pré-moldada, né? Assim, o que sou arquiteto é uma diferença radical. Então, eu acho que é uma questão que a gente vê hoje no Brasil, infelizmente, a transparência aqui é extremamente precária, né? Então, você... Lá, não. Desde o início, os boletins publicados pela OMS foram fundamentais, inclusive, para a construção desse entendimento global sobre a coisa. Como é que você, enquanto Organização Mundial da Saúde, vai notificar Estados Unidos, Europa, que são os primeiros territórios que começam a receber, né? Casos de Covid, primeiras infecções fora da China, né? Depois de Tailândia, Japão, etc. Se você não tem uma série histórica, se você não consegue fazer uma análise do potencial de letalidade, né? Então, eu lembro que é graças à transparência dos dados que isso foi possível, né? E se os dados não fossem transparentes, esse percentual de letalidade não teria se confirmado, né? Que era em torno de 2%. Claro que eu acho que nós temos potencial de letalidade diversos no mundo, de acordo com também as condições de desigualdade, o acesso ao saneamento básico, né? A coabitação. Aí a gente pode entrar num debate também sobre a pandemia no Brasil, né? Em termos de aspectos urbanos. Mas, enfim, esses dados que foram produzidos e transparentes e divulgados, eles permitiram a gente ter o entendimento que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que é fundamental a gente também olhar para o próprio Bigo e fazer essa autocrítica, né? Porque eu acho que boa parte dos brasileiros que falavam muito disso lá para janeiro, lá para fevereiro, eles não esperavam ter que viver e engolir seco o que aconteceu na semana passada com a omissão dos dados, né? Adriano. O que eu estou esperando de você é que você traga aquele relato que você fez no diário que nós estamos pondo na rede já, da revista Piauí, que você desse as suas impressões pessoais, a sua vivência, aquele sufoco. Você passou mal no Natal, no nosso Natal, fim de ano, sei lá, foi para o hospital, estava hospitalizado, chegou lá, começaram a falar de Covid, nem máscara te deram, você ficou no corredor, numa maca, até você conseguir um quarto, aí você começou a conviver com essa questão, saiu, aí você soube que a cidade estava com dúvida, que ninguém sabia se era SAR. conta do ponto de vista pessoal das pessoas que vinham do Brasil para te visitar, dos brasileiros com os que conviviam, tudo isso, até você chegar em Goiânia, porque nós aqui no Brasil estamos todos torcendo, porque a Chaya que me falou, o Igor está lá em rua, Adriano, vamos fazer alguma coisa, escrever para a embaixada, precisamos pedir para a Reis, e eu falei, cara, o que o Igor está fazendo lá em rua, conta isso aí, conta isso para a gente saber, como é que você chegou lá, como é que você voltou, aquela puta confusão, explica para a Reis. Não, então, foi assim, eu estava no pós-natal, estava preparação final de provas, eu estava lá na China, eu fazia estudo de mandarim, eu estava também construindo um grupo de pesquisas acadêmicas entre China e Brasil, numa outra universidade, estava tocando as minhas coisas do doutorado, então eu estava, assim, com uma sobrecarga bastante grande, de afazeres, etc. Eu comi alguma coisa que não me caiu bem, e isso fez com que eu fosse, tivesse sintomas de vômito, enfim, durante um dia seguidos, e aí eu fui para o hospital, e aí depois de um certo período sem melhoras, os médicos optaram por me internar. Então, eu falei assim, beleza, vamos lá, né, e fui muito bem tratado no hospital, os médicos, felizmente, falavam inglês, né, então, porque o meu nível de mandarim ainda é muito baixo, né, eu não consigo ter essa comunicação, explicar, nossa, a minha veia está de tal jeito, não sei falar isso. Então, foi muito importante essa infra, né, eu tive amiga, uma amiga muito querida minha, Ana Khan, que morava lá também, ela passou noites comigo no hospital, e ela é fluente em mandarim, deu uma ajuda boa também, né, nesse primeiro momento, e aí acontece que dia 31 de dezembro, eu disse assim, bom, já vou passar o ano novo aqui, pelo jeito, né, o meu ano novo, né, o ano novo ocidental, passa aqui. E aí eu descubro uma história de um novo vírus, no grupo da faculdade, estava sendo falado para todos os alunos tomarem muito cuidado e evitar saírem na rua, desde já. Primeira orientação, não sabemos o que é, tem algo estranho no ar, não saiam de casa, e se saírem de casa, usem máscara. algo parecido com o SARS, eu nunca nem tinha ouvido falar da SARS de 2003, aí eu fui pesquisar lá no hospital, quando eu pesquisei, quando eu vi aquilo, eu falei assim, socorro, né, porque eu estou na cidade do epicentro, dentro de um hospital. eu fiquei com muito medo, né, e aí, então, eu pedi, uma enfermeira me deu uma máscara, eu comecei a usar, depois um amigo meu francês me trouxe uma máscara de tecido, eu nem sabia que a máscara cirúrgica é mais eficiente que a de tecido, eu troquei a cirúrgica pela de tecido, porque eu achei que a de tecido era mais resistente. Então, hoje, a gente tem esse tipo de informação, se você tem a cirúrgica na sua mão, se você está num hospital, usem melhor do que a de tecido. Então, fiquei lá, até acho que dia 2 de janeiro, voltei para casa, e aí, eu já comecei a minha quarentena lá, então, a minha quarentena já está há seis meses, já estou há seis meses fazendo quarentena, e a China, a Wuhan fechou dia 23 de janeiro, se não me engano, dois meses depois já tinha, em abril já tinha reaberto. Mas aí é um pouco aquilo que eu falei, o meu namorado, ele ia vir, que é brasileiro, o Guilherme, ele ia, arquiteto também, ele ia me visitar, para a gente, porque aí eu ia ficar um ano na China, e aí ele ia me visitar para a gente matar a saudade, etc. Só que aí eu liguei, liguei para ele e falei assim, olha, não vai dar para você vir, acho que é melhor você não vir, porque não sei direito o que está acontecendo, mas é algo perigoso, a gente precisa ser cauteloso nesse momento. Então, foi isso, aí ele cancelou a viagem, eu cancelei uma viagem que eu tinha também, porque no Ano Novo Chinês, eu estava indo para o norte da China, na casa de uma amiga, acabei cancelando também essa viagem, com medo de levar alguma coisa para lá, entendeu? Com medo de prejudicar aquele vilarejo onde eu estaria, eu acho que, eu acho que desde o começo, eu me decretei de quarentena também, e acho que tem uma posição aí também, sabe? De responsabilidade coletiva, e é isso, eu estava no epicentro, não sabemos o que era, de repente eu podia ter algum vírus e não saber, eu tinha contato com amigos que estavam gripados, mas e para saber se aquilo era o Covid ou não? Então, tudo fica muito em suspensão. e aí foi... Estava frio lá? Estava frio? Inverno, né? Invernão, né? Invernão, invernão. E uma particularidade de Wuhan é que Wuhan é bastante fria, é uma cidade que, embora ela seja no centro da China, não seja no norte, ela é bastante fria. Então, as temperaturas variavam em torno de de zero a cinco graus, mais ou menos. Meu Deus! Então, é isso, também é um período já que as pessoas ficam mais doentes também, né? Então, mas aí os números iam assustando, né? Aqueles números de mortes e de casos que aumentavam o tempo todo, mal podia imaginar viver isso no Brasil com os números dez vezes maiores, né? Que a gente está vivendo, mas naquele momento era uma coisa que aterrorizava. Eu lembro que eu que eu tremia o dia inteiro. Durante muitos dias eu só tremia. Eu tentava, eu tentava me acalmar. Minha irmã me ajudou muito. Minha irmã é musicoterapeuta, então eu ligava para ela, ela ficava o que você está sentindo? Medo? Mas esse medo é seu, esse medo é de outras pessoas, esse medo é coletivo, separa as coisas. Ela foi me ajudando a ter estratégias mesmo para lidar com a coisa. A música surgiu na minha vida como uma grande força também para conseguir superar a dor, né? E superar o medo. E é isso. Muito apoio da universidade. Eu morava numa universidade, como boa parte dos estudantes internacionais que vão para a China e dos próprios chineses. Se mora na própria universidade, né? Existem professores também moram na universidade. E quando começou o movimento para vocês serem repatriados? É, então, começou... Existia um grupo de WhatsApp, quer dizer, WeChat, que é tipo WhatsApp chinês. Existia um grupo brasileiro em Wuhan, que era um grupo que estava lá e existia desde antes de eu chegar na China, anos antes. Era um grupo de brasileiros para se ajudar, para falar, olha, vai ter um churrasco aqui na minha casa, chega aí. Coisas assim, né? Ou, estou precisando de tal coisa, como é que faz para autenticar tal documento? Então, era um grupo de algumas centenas de pessoas, de brasileiros que tinham passado lá. E nesse grupo começou a se tornar um canal, porque ninguém podia sair de casa, né? Então, assim, pô, gente, o que está rolando aí? Estou sabendo disso, estou sabendo daquilo, né? E as pessoas começaram a trocar impressões. Logo de cedo, logo de cara, já teve gente querendo, manifestando vontade de voltar para o Brasil, principalmente porque, naquela incerteza, alguns países começaram a tirar seus cidadãos, né? A resgatar seus cidadãos, repatriar seus cidadãos, né? O termo correto. O primeiro a fazer isso foi os Estados Unidos. Aí eu fiquei naquela coisa assim, será que isso também não é uma disputa ideológica, né? Será que é tudo isso? Será que também não é uma forma de demonstrar, né? De um enfraquecimento político, de criar um desgaste para a imagem da China, né? Eu fiquei pensando nisso. Então, mas aí, sucessivamente, diversos países começaram a atirar nos seus cidadãos também. Eu morava num complexo universitário estudantil internacional, com gente de nacionalidades diversas, e fui vendo todo mundo indo embora e só ficando eu e os brasileiros lá. Porque o governo brasileiro não queria tirar a gente. A gente falou assim, pô, tem alguma coisa errada com isso. Eu, Adriano Donato, eu não tinha opinião clara se eu queria voltar ou não. Eu acho assim, eu estou sendo bem cuidado. Eu estou recebendo apoio. Os professores me ligam duas vezes por dia para saber a minha temperatura. O reitor da universidade veio me entregar ontem uma cesta de alimentos, frutas, para aumentar a minha imunidade. A universidade se responsabilizou a disponibilizar o hospital caso eu precisasse, e ainda iam liberar um apartamento só para, se alguém apresentasse sintomas, só para essa pessoa ficar sozinha no apartamento. Então, assim, todo um apoio, cara. É melhor você ter ficado, né? Tem muita gente me perguntando por que você voltou. Eu não voltei por medo do que estava acontecendo lá. Eu voltei porque a minha família estava muito desesperada aqui. E a gente também construiu uma luta coletiva, porque tinha muita gente que queria voltar. e eu acho que os brasileiros tinham o direito de voltar. Era nosso direito de voltar. Então, eu somei nessa força, nessa luta, para garantir esse direito também para quem quisesse. Inclusive, para mim, se no dia da repatriação eu pudesse achar que isso era uma coisa interessante. Então, aí começamos articulações, logo a imprensa veio nos procurar, a imprensa brasileira. começou. Aí, eu acho que começou a chegar a notícia para vocês. Eu lembro de ter mandado uma notícia para meus amigos, falando assim, gente, está tudo bem comigo, sabe, ninguém estava nem sabendo. Igor, desculpa, estou chegando no reverendo da praia agora, cara. Tem carnaval logo aí não estou ouvindo nada do que você está falando. e, então, no entanto, é, putz, eu me perdi. Desculpa, acho que eu me empolguei na piada. Você estava contando da sua e desse, assim, as razões que você teria para ficar e por que você voltou, né? É, e aí as pessoas... É, teve um pessoal que estava querendo muito voltar, né? E eu não tinha essa clareza, no entanto. Então, mas a coisa foi sendo construída dessa forma, a imprensa brasileira começou a procurar a gente e a gente começou a dar entrevistas, falando o que estava acontecendo, enfim, né, explicando um pouco isso que ninguém entendia muito bem ainda o que que era. E aí começou, começamos a escrever uma carta, né? Porque o que que aconteceu? Nesse, nesse preâmbulo, o presidente da República do Brasil, né, Federativa do Brasil, ele fez declarações bastante delicadas, né? Ele falou que não ia colocar esse argumento, eu acho muito forte. Ele falou assim, nós não vamos colocar em risco a saúde do país inteiro por conta de meia dúzia de pessoas. Então, não só tem um descaso aí com essa meia dúzia de pessoas, que tem o direito de voltar para casa, né, de acordo com a necessidade, como isso entra em cheque total nesse momento em que tanto descaso está sendo feito. Então, a gente somou forças e foi... Mas só um parêntese, né? Quando o cara mostra que ele não se preocupa com meia dúzia de pessoas, ele não se preocupa com ninguém, né? Que a realidade demonstrou, né? Exatamente. Então, é típico, né, de uma cabeça, né, de um jeito de raciocinar, né? De não se importar com a humanidade. Quando você não se importa com a humanidade de uma pessoa, você não se importa com a humanidade toda, né? É. E eu tenho um exemplo para te dar nisso que você está falando, Donato. Tem uma amiga, a única panamenha que morava em Wuhan era a minha amiga e morava, tipo, perto de mim. E é vizinha, né? Vizinha do Brasil, né? Está na Latinoamérica. e ela recebia ligações do ministro da Saúde diretamente no celular dela, falando que a presidência do país estava preocupada com ela. Então, era uma, não era meia dúzia. Entende? É muito, muito significativo esse cuidado, né? E eu nem sei como é que é a cena política no Panamá. Eu não estou falando isso politizando essa discussão, eu estou falando de fato de um Estado que é representante de uma nação tomar cuidado do seu cidadão. Então, a gente viu de tudo ali, das respostas internacionais. E, no entanto, tinha um argumento também de que a China estava dificultando as coisas. imagina, a China estava aberta desde o começo a elaborar planos de evacuação com os governos nacionais, a Embaixada Brasileira também colocou aberta para negociação, né? Então, infelizmente, a gente teve que se expor. E eu falo isso que é infelizmente porque eu estava psicologicamente muito abalado. Não só eu. Eu ia dormir e, às vezes, eu não conseguia pegar no sono porque meu coração batia tão forte que o barulho me incomodava. Para você ver, quando eu cheguei na base militar de Anápolis, na repatriação, mediram a minha pressão, estava 19 por 14. E eu não sou uma pessoa de pressão alta, né? Eu pratico atividades físicas, tenho uma saúde muito boa, eu não tenho pressão alta. Mas estava 19 por 14. E eu estava me sentindo muito bem. Eu fico me perguntando quanto é que estava a minha pressão quando eu não conseguia dormir por conta do barulho do meu coração, sabe? Então, foi um período difícil, mas um período também em que, para mim, ficou claro que a única saída é a solidariedade. Seja o exemplo do povo chinês que se uniu e para ter um número que tem de pessoas infectadas e pessoas com óbito, que é baixíssimo, seja essa solidariedade que a gente teve entre brasileiros que construí, e brasileiros, vale dizer, dos diversos matizes ideológicos, né? Pessoas de direita, pessoas apoiadoras do governo Bolsonaro, pessoas de esquerda, né? Tem todos os matizes. a gente teve que construir isso juntos. A única saída para a gente fazer isso é, seguindo esses dois exemplos, eu acho, é com uma política clara de isolamento social, né? Que foi o que o governo chinês fez e que a população aderiu, porque teve condições de aderir, e essa resposta coletiva, né? Que a gente teve que construir lá e que a gente está fazendo aqui. Vale lembrar, né, dos movimentos sociais do Brasil, que se o governo não dá respostas, os movimentos sociais estão dando, estão cuidando das suas vidas, né? Então, está dando um show de resposta democrática, né? O movimento de moradia que está dando apoio à saúde, à alimentação das pessoas desempregadas, das ocupações. o caso da favela de Paraisópolis, por exemplo, que eu até falei hoje à tarde num outro seminário que eu participei, promovido pela Universidade de Delft, na Holanda, em parceria com a ONU Habitat, eu fiz questão de relatar essa experiência, porque eu acho que ela é muito poderosa, né? Você ter essa associação de uma favela de 100 mil pessoas, que dá uma formação para 420 pessoas acompanharem 50 casas cada uma, né? E criar toda uma lógica alternativa, né? Embora, embora o Estado também não dê condições para que isso se desenvolva de uma maneira mais significativa, por exemplo, falta água em Paraisópolis, né? Então, apesar disso, conseguirem construir soluções no bem geral, no bem coletivo, né? Então, acho que a saída é a associação coletiva, sabe? Humana, não tem outra. Leonardo, mas e aí, quando vocês chegarem, vocês subiam no avião, aquele aeroporto todo vazio, vocês entraram nas aeronaves, passaram na Polônia, na Hungria, sei lá, e vieram para a Goiânia? É, foi um voo muito bom. Foi um voo, acho que de cerca de 40 horas, é, é, porque a gente fez uma parada em Urunte, que é no limite do norte da China, depois a gente fez uma parada em Varsóvia, depois a gente fez uma parada em Las Palmas, que é nas Ilhas Canárias, depois a gente fez uma parada em Fortaleza, e depois a gente parou em Anápolis. A cada parada o voo durava, a pausa técnica durava duas a três horas, porque, e a gente não podia sair do avião, né, porque, enfim, toda uma condição especial ali, né. Recebemos muito apoio dentro do avião, né, acho que é muito importante destacar isso, tanto civis quanto militares, que foram designados para essa função da Força Aérea Brasileira, tinham um senso humanitário muito importante, muito grande. Então, a gente recebeu, foi feito todo um protocolo, né, inclusive a repatriação do Brasil, e aí eu acho que é outro ponto muito importante de ser colocado, a repatriação que foi feita com a gente, ela se tornou um pouco modelo internacional, de forma de fazer repatriação, né, então toda uma engenharia de entender como repartir o avião, o avião foi dividido em câmara quente, morna e fria, de acordo com o grau de potencialidade de contaminação, para a equipe conseguir se paramentar, se desparamentar, né, então foi feito todo um sistema que, de muito êxito. então eu acho que isso é importante de ser ressaltado, né, e também é importante de ressaltar o cuidado que se teve com a gente e a discrepância com que a gente está vivendo hoje, né, então assim, quando eu cheguei, né, e vi tudo aquilo, voltei para São Paulo, tal, foi feito o retorno, eu imaginava que eu ia ter que dar o braço a torcer, e que uma política razoável ia ser implementada nesse contexto de pandemia. E aí eu me surpreendi, porque o que foi feito na semana seguinte, a partir do primeiro momento que teve o primeiro caso vindo da Europa, que era muito isso que dizia também, né, tinha muita gente que dizia que a gente ia trazer o vírus, que era para a gente ficar lá, né, e acabou que o vírus veio pela Europa, né, ao que tudo indica. Então, a gente, poxa, eu me perdi de novo, acho que eu vou fazendo muitos parênteses e vou perdendo um pouco a minha linha de raciocínio, desculpa. Não, você veio para São Paulo, você falou que quando saiu de Goiânia, você falou, bom, agora o Brasil vai dar certo. É. Aí você teve a maior decepção. É, uma grande decepção, porque eu não disse para mim mesmo que o Brasil vai dar certo nesse momento, acho que também não era tão poliado assim, mas eu fiquei assim, olha, pode ser, pode ser que a tragédia não seja tão grande, né, e, no entanto, a gente... Estou impressionado pelo cuidado no voo de retorno. Exato, e da própria acolhida, né, eu fiz questão de falar isso lá... O rosto está cortado na metade, Igor, vem mais para cá. Você está fora, isso, centralizando, vamos. É uma coisa que eu fiz questão de destacar, porque o funcionalismo público brasileiro é de extrema qualidade, né, então a gente, é um patrimônio desse país, então o Ministério da Saúde tem pessoas de carreira que são brilhantes e vão ser brilhantes e não importa a conjuntura, né, e que eu imagino que estão sofrendo nessa conjuntura porque eles gostariam de estar fazendo política pública e não podem fazer, né, e eu que também trabalhei formulando política pública sei o quanto isso é importante para a gente, né, o quanto isso nos move, né, vocês, então, que têm essa trajetória longa de defesa dos princípios democráticos, da política pública de qualidade, imagina a dor de vocês também. Então, é uma coisa que eu fiz questão de destacar, parabéns para o funcionalismo público brasileiro que conseguiu nos dar, nos prestar, né, esse serviço dessa qualidade naquele momento de dificuldade, né, no entanto, não adianta, né, se o, né, não tem como, não tem equipe técnica que consiga implementar a política sozinha, né, então, quando a coisa foi tomando outras proporções, a gente foi vendo que aquilo, que talvez estivesse mais deixado num âmbito técnico e por isso tinha sido eficaz, deixou de cumprir com esse papel, né, infelizmente. Legal, Igor. Então, agora você com a experiência da China, assim, então, você se preparou também, né, para viver essa tragédia que não está vivendo, né, porque você tem uma situação que você lá, tudo bem, tinha o desconhecido, né, isso é assustador, né, desconhecido é assustador, mas você tinha um cuidado muito maior em contrapartida, né, aqui você não tem exatamente o desconhecido, mas você não tem cuidados, né, você não tem uma, então você, como é que você, a sua cabeça, né, nesses contrapontos aí? É, pois é, aqui tem, tem grandes vantagens que é perto de eu estar perto das pessoas que eu amo. eu, se eu estivesse lá agora, nesse momento, eu estaria alucinado, porque, é, embora eu estar, eu individualmente estaria numa situação boa, eu estaria tão preocupado com a minha família, sem saber se eles estariam entendendo o que está acontecendo, e a real é que isso é uma grande ilusão, porque as pessoas, elas agem de acordo com a consciência delas, não há nada que eu possa dizer para fazer com que algum membro da minha família tome certos cuidados, né, então, acho que isso é um aprendizado que eu tive que ter também, né, infelizmente. Hoje, acredito que boa parte da minha família esteja mais, mais, tenha aceitado mais a situação e esteja se cuidando, né, posso falar pela minha família mais próxima, que é o caso. Mas, é, é muito triste, né, de viver isso tudo aqui, de, de imaginar possibilidades de desdobramento, a gente, na real, eu falei hoje na, nessa, nessa, nessa participação que eu tive nesse evento mais cedo, que a gente está vivendo uma distopia total, né, porque a gente tem uma pandemia de saúde pública com uma crise política violenta, né, e a, e essa pandemia sendo instrumentalizada com objetivos políticos também. Então, é uma grande distopia, mas, o oposto da distopia é a utopia, é o sonho, é a esperança, né, como o Eduardo Galeano coloca, né, aquele horizonte que está lá, que talvez você nunca chegue, mas é o que faz você andar, né, então, eu acredito muito nisso, a gente precisa fortalecer a luta popular, as construções coletivas, a gente, na medida do possível, está fazendo, enquanto sociedade civil, o melhor possível, né, mas a gente precisa ter condições de ser protegido dessas, nessa, no âmbito maior, né. Igor, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, tanto lá nos Estados Unidos, o presidente da República, como esse senhor que tem aqui no Brasil, o seu representante aqui, o Capacho, falam que coisas baixarias terríveis, que os chineses comem morcegos em mercados, comem uma espécie de um tatuzinho, e que o vírus é um vírus de laboratório, que foi processado lá, exportado, e como é que isso aí, o povo chinês comprando coisa pra caramba, aqui praticamente mantendo toda a pauta, como é que isso chega lá pro povo, e vocês lá no... Como é que... Essa coisa horrível, né, que o Trump começou com essa história, que o vírus era propositalmente, que havia uma subnotificação, que havia uma aliança da Organização Mundial de Saúde, como é que você vê isso? Como é que vocês viram como brasileiros essas posições terríveis? Como é que isso batia lá e pro povo chinês? Fala um pouquinho. É muito triste, né, Adriano? Porque o preconceito está por detrás disso tudo, né? E é um preconceito que também está instrumentalizando uma luta ideológica, uma disputa ideológica, no meu ponto de vista. A gente, quando ouvia essas coisas lá na China, e a gente ia dar entrevista pra mídia brasileira, a gente fazia questão de desmentir equívocos, né? De explicar de fato o que acontece. Inclusive, ao chegarmos aqui, passado, quando o RAM foi reaberta, eu conversei com os meus colegas brasileiros e a gente escreveu uma carta pra Embaixada da China, agradecendo o acolhimento que a gente teve, todo o apoio que a gente teve, parabenizando pela política pública que foi desenvolvida com tanto êxito lá, né? E nos colocando contrários a essa sinofobia, né? Nos colocando contrários a isso e dizendo que aqui, assim como lá, aqui no Brasil, quando a gente ouve essas manifestações xenofóbicas, sinofóbicas, etc., a gente tem o maior cuidado do mundo e a maior vontade do mundo em desmistificar, porque a gente só constrói as coisas em cima da verdade. Eu passei seis meses na China, eu vou te dizer que eu nunca vi ninguém comendo animal silvestre. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que não se come animal silvestre lá, mas eu não sei, entendeu? Existem mercados, existiam mercados porque eles foram banidos, né? Existe, mas existe também uma cultura milenar, né? A China é um país com cinco mil anos de história, é quase como contar a história da humanidade, né? A história da humanidade passa pela história da China. Nisso, tanta coisa foi vivida por esse povo, Tanto são aprendizagens ancestrais tão grandes que eu acho que é difícil realmente da gente para a gente que vem de uma sociedade mais nova entender isso, né? E eu acho que esses hábitos culturais, eles vão se transformando no tempo, né? A China hoje é a segunda potência mundial, né? Econômica, segunda maior PIB mundial, mas não foi sempre assim, né? O povo chinês já passou fome, né? Então, eu acho que tem muita coisa por detrás disso. Agora, a história da criação biológica, de fato, eu acho que ela é bastante cruel, ela é bastante cruel, eu acho que é, é uma tristeza, né? A gente ouvir esse tipo de manifestação. E você vai voltar para a China? Eu espero, eu espero poder voltar, eu tenho um projeto, né, de continuar aprendendo mandarim, aprendendo a cultura chinesa, eu acho que é é uma coisa que me desperta muito interesse, é uma cultura riquíssima, lindíssima, que me interessa muito, que eu quero me aprofundar, eu acho que a transformação urbana que está acontecendo na China, ela é fundamental de ser compreendida nesse momento, né, para a gente entender os rumos da urbanização mundial, então, eu espero que sim, hoje, até agora, a China está com fronteiras fechadas, né, para estrangeiros, como boa parte dos países europeus, enfim, então, é difícil de saber quando que, quando que essa política vai ser flexibilizada, né, eu sigo fazendo aulas online, com professores chineses, sigo desenvolvendo meu projeto aqui no Brasil, com o meu orientador brasileiro, e é isso, eu espero poder voltar, né, vamos ver o que que, quais são os seus desdobramentos aí. Tá bom, bom, antes de, eu vou terminar, e o Donato, com essa generosidade, essa grandeza toda, você podia passar o seu e-mail, o seu telefone, para a gente, para as pessoas que queiram te procurar, para fazer entrevistas, palestras, para poder interagir, o Igor, e agradecer o Donato de organizar esses debates tão maravilhosos, um mandato como o Donato é um mandato que orgulha as cidades de São Paulo. Muito obrigado. Então, eu queria que você passasse o seu telefone e tal, fizesse, aí o Donato dava uma fechada com as pessoas que estão falando, que ele tem toda a lista dos comentários, Llan. Tá bom. Eu vou passar meu e-mail, que eu acho melhor, porque o meu WhatsApp já está lotado, eu já não estou dando conta com o que tem. Então, meu e-mail é igorrafa, arroba hotmail.com, é igor com H, dois R's no meio, Rafa, igorrafa, arroba hotmail.com. E é isso, sempre à disposição de vocês, quero parabenizar também o trabalho de vocês, que eu conheço pessoalmente, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, parabenizar por esse trabalho de grande relevância nesse momento difícil que a gente está vivendo no país. E agradeço a oportunidade. Obrigado. Legal, Igor. Muito obrigado, eu perdi o finzinho que caiu aqui minha conexão, mas acontece, né? Acontece. Mas obrigado, Adriano, foi o Adriano que sugeriu essa pauta ótima aqui para as nossas lives, ele tem ajudado muito aqui, sempre com ideias e com convidados que sempre tem muito a acrescentar aqui no nosso debate. E foi muito importante para a gente, né, conhecer um pouco essa vivência e esse outro olhar da China não tão filtrado pela mídia, pela grande mídia, né? alguém que está lá e que esteve lá e viveu pessoalmente essas experiências. Então, muito obrigado, Igor, obrigado, Adriano, mais uma vez. Amanhã a gente está aqui com mais uma live às 18 horas. Espero vocês. Muito obrigado a todos e todas que participaram com a gente. Amanhã tem mais. Só um minutinho que eu esqueci uma coisa aqui, né, eu estou com a capinha. Você, como é arquiteto, Igor, como que foi aquele, aqui no Brasil, foi o maior sucesso, fizeram animação nos hospitais, aqueles hospitais de pré-moldado, teve animação. Não sei se você acompanhou, porque isso aqui teve um sucesso impressionante. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, é muito impressionante mesmo. Eu estou até para escrever um artigo sobre isso, porque a gente que trabalha na administração pública, a gente faz assim, pô, leva quatro anos mínimo para construir um hospital. Até você desapropriar o terreno, aprovar o projeto, conseguir recurso, né, começar as obras, entregar, é muito complicado. Mas lá tem duas questões que, que eu acho que servem de esperança e talvez de modelo para a gente pensar, que é a propriedade da terra, ela não é privada, ela é estatal. você compra para você, você pode comprar o seu apartamento, por exemplo, mas você compra uma concessão que vai durar um certo tempo. Mas a terra é do Estado. O fato da terra ser do Estado já economiza um tempo de absurdo, porque a terra é pública, então ele vai lá e constrói, decidir, preciso construir um hospital agora, vou construir. tem uma tecnologia, empresas de construção civil, aliás, empresas de todos os setores econômicos, grandes empresas são estatais ainda hoje. Ainda que tenha havido a abertura econômica desde 1978, a China segue guardando essa característica de empresas estatais e setores estratégicos. que eu acho fundamental também para o desenvolvimento de um país. Então, na construção não é diferente, existe investimento em capital fixo, maquinário, etc., tecnologia que consegue na terra estatal construir com rapidez, aplicar ali todo um sistema de pré-moldado, industrialização da construção que a gente não conseguiu aqui fazer no Brasil por razões também políticas. Então, acho que que esses dois aspectos são centrais. Adriano. Entendi. Bom, Igor, muita gente te cumprimentando aqui, se eu for falar de um, dois, vou acabar esquecendo um monte, como foi muita gente, então, é melhor não citar ninguém, que daí a gente não magoa. tudo. O Paulo genericamente que tem muita gente cumprimentando, foi aparecendo aí no letreiro aqui na tela, então, obrigado mais uma vez, Igor, obrigado, Adriano, e amanhã estamos juntos de novo às 18 horas. Grande abraço e cuidem-se, cuidem-se que esse é o caminho que a gente tem que seguir, um cuidar do outro, porque está difícil do governo cuidar da gente, né, então vamos nos cuidar. Certo. Abraço a vocês, abraço a todos.